Então, vamos lá. Correção da página 9. A primeira é de verdadeiro ou falso. Ficou verdadeiro a letra A e a letra D. As demais são falsas. Bem teórica essa primeira parte, né? Então, pessoal, na número 2, ou vocês faziam os desenhos das retas ali no pentágono, ou a gente tem uma fórmula. Anotem a fórmula aí, ó. Número de diagonais de um polígono convexo, que a gente viu lá no primeiro bimestre, no final do primeiro bimestre. Polígonos convexos e a gente aprendeu essa fórmula. Então, anotem aí. Aqui, o número de diagonais é igual ao número de lados vezes número de lados menos 3, isso tudo dividido por 2. Então, no caso do pentágono, são 5 lados. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 dividido por 2, 5. Quem ficar com dúvida pode ir me interrompendo, tá? Não tem problema. A número 3. Observe o tetraedro abaixo. Quantos planos ficam determinados pelos vértices? A, B, C e D. Então, quantos planos nós vamos ter? Na verdade, são as faces do nosso tetraedro, né? Então, quantos faces ele tem? A base e 3 lados. Então, ao total são 4 planos. O plano determinado pelos pontos A, B, C. A, B, C, D. A, B, C, que é esse aqui. A, C, D, que é esses dois da frente aqui. O de trás, A, B, D. E o de baixo, B, C, D. É a base. Então, 4 planos. Pense em 4 pontos qualquer do espaço e responda as questões propostas. Eles podem estar em uma mesma reta? Só para responder se sim ou não, tá? Bem tranquila. Esses pontos podem estar em um mesmo plano, mas não em uma mesma reta? Também pode. Quantos planos ficam determinados por esses pontos? Aqui, gente, depende muito, né? De como estão esses pontos no espaço. Então, essa aqui poderia ter mais de uma resposta. Outra de verdadeiro ou falso. Então, questões sobre geometria de posição tem bastante questão que vem com verdadeiro ou falso, tá? Quando a gente fala de geometria de posição é mais uma análise de figura. Ou para vocês tentarem imaginar uma figura. Ali, como tem o cubo, fica mais fácil. Mas se não tivesse o cubo e dissesse que pertencia a um cubo, vocês teriam que imaginar. Ou desenhar, né? Então, ficou falso só as duas últimas. E a número 6 diz assim. É muito comum mesas ou cadeiras com quatro pernas balançarem quando apoiadas em uma superfície. Muitas vezes esse problema é corrigido colocando um calço. Já um tripé sempre fica firme em qualquer superfície. Por que isso, gente? Tá escrito ali, mas eu quero que vocês entendam. Que quando a gente tem, para determinar um plano, a gente precisa de no mínimo três pontos. Então, quando a gente tem quatro pontos ou mais, dentro desse plano nós conseguimos dividir em outros planos. Então, quando a gente fala três pontos pertencem ao mesmo plano, a gente vai ter só um plano. Quando for mais de três pontos, nós podemos ter mais de um plano. Que nem aqui, no tetraedro. Um, dois, três. Se eu pegar o A, o B, o C e o D. São quatro pontos, certo? Eles determinaram apenas um plano? Não. Eles determinaram quantos planos? Quatro planos. Então, a partir do momento que nós temos mais de três planos, nós conseguimos determinar mais de um plano. Por isso. Ficou alguma dúvida até aqui? Então, vamos passar para frente. Na página 14. Mais uma de verdadeiro ou falso. Então, ficou VF, VF, VVF. Então, aqui, vocês têm que ter conhecimento daqueles conceitos que eu pedi para vocês pesquisarem. Então, vocês têm que se acostumar, se habituar com esses conceitos, tá, pessoal? Eles vão estar presentes sempre nessa unidade. A número, ah, tem mais a H, I, J, é tudo falsa. Aqui, teria que ser pessoal. Cada um vai ter uma resposta, a não ser que todos tenham escolhido a mesma aresta. Então, eu vou copiar essa questão e eu vou fazer escolhendo uma aresta como exemplo para vocês. Professora, ao invés de eu escolher uma aresta, eu cheguei e fiz de tudo. Mas com relação a quem? Relação a nenhuma aresta. Eu só fui fazendo, só fui juntando tudo. Tá. Mas ali tinha que ser com relação a uma, porque... Mas tem como fazer de todas também. Tu fez geral, né? Sim. Então, aqui eu vou fazer no Word para vocês essa questão, tá? Então, aqui tá a nossa número 2 no Word. Eu vou escolher a reta AB. Vocês pediram escolher qualquer reta, tá? Eu vou fazer uma como exemplo. Então, eu vou escolher essa reta aqui. Então, quais retas são paralelas à minha reta AB? Retas paralelas são aquelas que estão no mesmo sentido e na mesma direção. Então, nós vamos ter a DC, a EF e a HG. Então, como eu escolhi para a reta AB, as retas paralelas a ela são DC, EF e HG. Retas concorrentes, o que é uma reta concorrente, pessoal? Quem lembra? Retas que se cruzam. Certo. A gente viu lá nos nossos slides. Deixa eu puxar aqui os nossos slides. Retas. Retas concorrentes. Retas, elas formam o mesmo plano. Elas têm que estar no mesmo plano e se cruzarem. Então, vamos lá. Elas precisam se encostar, estão vendo? Elas precisam ter um ponto em comum. Então, vamos lá para o nosso exercício. Retas concorrentes. Então, letra B, as retas concorrentes vai ser AB. Então, já que a minha reta escolhida é AB, as retas concorrentes ou elas vão ter que ter o A para formar ela, ou o B. BC e BF. Certo? Continuando. Retas reversas. O que eram as retas reversas? Não podem ser paralelas. Não formam o mesmo plano. E elas não se interceptam. Certo? Então, agora, assim como na concorrente tinha que ter a letra A ou a letra B, na reta reversa não pode ter a letra A nem a letra B e não pode ser paralela. Certo? Então, quais retas vão ser? Vamos começar lá pela parte de baixo. EH FG Mais alguma, pessoal? Reversa. Não formam o mesmo plano. plano e nem pode ter ponto em comum. Tem mais alguma? Não, né, pessoal? As demais vão formar plano. As demais ou são paralelas ou são concorrentes. Letra D. Perpendicular. O que que são retas perpendiculares? É um caso específico de retas concorrentes, certo? Elas têm um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus. Então, quais retas são perpendiculares à reta AB? Então, vai ser AD, ABC, AE e BF. São as mesmas retas que são concorrentes nesse caso, porque a gente tem um paralelograma. Então, todas as faces formam ângulos de 90 graus. Então, todas as retas que são concorrentes nessa figura também são perpendiculares. E as ortogonais são casos específicos de retas reversas. E no paralelograma, também, toda reta reversa vai ser ortogonal. Então, vai ser a IH e a FG. Ficou alguma dúvida? Querem que façam de outra reta? Oi? Consegui entender as reversas, como é que elas funcionam? As reversas, para iniciar, elas não podem ser paralelas. Porque toda reta paralela vai formar um plano. Elas não podem se cruzar e não pode formar um plano. Então, AB com a DC não se cruzam, mas elas formam esse plano aqui. AB com a EF não se cruzam, mas formam a face lá de trás. O plano lá de trás. AB com a HG não se cruzam, mas elas formam esse plano da diagonal, que vai formar uma diagonal aqui dentro do paralelogramo. Então, AB só vai ter reta reversa que não seja paralela e que não encoste nela. Então, não pode ter A nem B. E não pode ser paralela. Então, vai sobrar a IH e a FG. Obrigado. Porque sempre que a gente falar de reversa, não pode ter plano em comum. E perpendicular e ortogonal são casos específicos de retas concorrentes e reversas. Então, vamos lá, voltando para a nossa apostila. A número 3 era mais uma de verdadeiro ou falso. Confiram aí. FV, 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 FV. FV. E as últimas tudo verdadeiro. Pessoal, se alguma tiver alguma dúvida, me peça, tá? A número 4, também de verdadeiro ou falso, para analisar plano. FV, FV, FV. E a 5, tem duas retas concorrentes. Então, elas têm um ponto em comum, determinando o mesmo plano. Um ponto A não pertence ao plano alfa. Tá aqui fora. Já sabemos que uma reta e um ponto que não pertence a ela, determinam um plano. Qual é a intersecção do plano determinado pelo ponto A e pela reta R? E do plano determinado pelo ponto A e pela reta S? Esses planos vão formar... Pessoal desenhando. Desenha o plano aí, então, que forma com a reta S e o ponto A. Alguém desenha? Já que tá gostando de desenhar aí. Desenha aqui, ó. O plano pra gente. Hein? Quem que tava desenhando? Pessoal, desenha ali pra mim. Não tô... Não é pra brigar. Aqui, ó. O plano que forma da reta S com o ponto A. Esses planos, então, eles vão se cruzarem, certo? Vão ser planos distintos. E eles vão ter uma intersecção entre eles. Então, vai ser um plano aqui. Eu não sei desenhar, gente. Achei. Olha que reta. Coisa linda. Um plano. Podia me ensinar essas coisas, né? Eu amei cancinhos. E agora um outro plano. Estão vendo? Vão formar planos distintos. Muito bonitos. Muito bonitos meus planos. E eles vão ser perpendiculares entre si. Tá, pessoal? Então, essa parte é mais teórica. Vamos... Era até as cinco? Tinha mais alguma? Agora vamos pra aplicação de Pitágoras, então. Ah, tinha mais a próxima página, né? A próxima página era, pessoal? Não. Era só aquela ali. Ah, então tá ótimo. Então, vamos continuar aqui. Ô, Prô. Oi. Pode voltar um pouquinho nessa questão 3, que eu não consegui pegar tudo? Posso. Também depois, qualquer coisa, eu mando o gabarito pra vocês. A3 até a L, F, V, F, V, F, V. Começa em F, na letra A, e vai intercalando. Até chegar na L. Eu já consegui. Obrigada. De nada. Então, pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar com distância. Lembra que eu fiz pra vocês um exemplo de projeção, como aplicar Pitágoras? Então, nós vamos ver aqui a aplicação de Pitágoras dentro de planos, de projeções. Lá na página 18. Qual é a distância entre os pontos A e B da figura ao lado? Então, aqui nós temos um paralelograma. E nós temos as medidas da largura, da altura e do comprimento dele, certo? A largura é 2, a altura é 3 e o comprimento 6. E ele pede pra gente determinar Dzinho e D, a diagonal da face de cima e a diagonal da figura inteira. Então, a diagonal de cima é fácil, porque a gente vai formar um triângulo retângulo aqui, certo? Então, vou copiar essa figura lá pro meu Word. E aí E aí E aí E aí Então, aqui tá a nossa figura. Olha, se eu pegar a face que tem o D minúsculo, não vai formar um triângulo retângulo? Aqui, esse triângulo retângulo aqui, eu tô desenhando ele planificado aqui. Então, nós vamos ter aqui a diagonal D, que eu vou pintar de vermelho. Aqui em cima, nós temos o comprimento, que vale 6, certo? E aqui vale a largura, que é 2. Então, a largura eu vou pintar de outra cor, de amarelo, pra gente comparar a nossa face, tá? E vou inserir mais uma linhazinha, que vai ser a do comprimento que tá lá de preto. E eu vou deixar de preto a minha também. Então, é essa reta aqui. Então, desenhamos o mesmo triângulo. Então, o amarelo vale 2, o vermelho não sabemos e o preto vale 6, certo? Então, como é que a gente faz aqui? Nada mais é do que Pitágoras. Então, nós vamos ter um teorema de Pitágoras. hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, quem que é a hipotenusa aqui? É o D, D minúsculo, ao quadrado. Um cateto vai ser 6 e o outro vai ser 2, certo? Quanto que vai ficar isso? Ai, já tá acabando o meu tempo, que rápido. Vai ficar 36... Mais 4... 36 mais 4 dá quanto, pessoal? 40, certo? Ao quadrado eu passo pro outro lado como? Raiz. Então, vai ficar aqui a minha diagonal, vale raiz de 40. Agora, o Dzão. A gente consegue formar um triângulo retângulo usando a altura, Dzinho e a diagonal principal. Então, estão vendo que se eu pedisse direto o D da diagonal principal, vocês iam ter que fazer duas vezes Pitágoras? Iam precisar determinar o Dzinho pra depois determinar o Dzão. Porque ele não forma nenhum triângulo retângulo, só com o comprimento, com a largura e com a altura. Ele precisa de uma das diagonais das faces, tá? Então, vamos lá. De novo. Vai ser Pitágoras. Mas, agora, nós vamos ter D maiúsculo. D maiúsculo. A altura, que é 3. E nós vamos ter o D minúsculo como outra, outro cateto. Então, vai ficar 9. Quanto que vale D? Dzinho. Raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40 é 40. Porque a raiz e o ao quadrado se cancelam. Então, D ao quadrado fica 49. Passo para o outro lado, tirando a raiz. Raiz de 49 é 7. Então, aqui na linha vermelha vale raiz de 40. E na linha verde vale 7. Tá, pessoal? Então, a gente vai começar agora a aplicar Pitágoras nas nossas questões. E vamos começar a ver aquele negócio de face frontal, face lateral, como a gente tem aqui. Temos 5 minutos ainda. Dá para eu mostrar. Página 22, como vocês vão ter nesse exercício aqui. Vocês vão ter em 3D e planificado a vista superior formada por esse retângulo. Este que forma um L e este outro retângulo. Certo? A vista lateral, direita e a vista frontal. Então, estão todas aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Pintar. Pintar por cima da linha tracejada como que fica cada face dessa. Então, nós vamos trabalhar com planificação agora e com Pitágoras. E continuar com aqueles conceitos da aula passada. Aqui tem um exemplo para vocês. De vistas. Então, é como se a gente pegasse e planificasse o negócio. E nós vamos ter Pitágoras, que é aquele exemplo que eu fiz para vocês, que está lá na página 18. Aqui também tem os desenhos, eu mando para vocês. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Então, vamos para as atividades. As atividades lá da página 22, ok? Página 22 e eu vou passar algumas do CA. Tá?